Juninho! 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 Oi! Juninho, vou jogar bola! É agora, é agora! Bora! Juninho! Se você for pro sol, vai dar com sua mãe, tá? Sai do sol! Se você for pro sol, vai dar com sua mãe, vai dar com sua mãe! Você já viram quem tá na área aí, mano? Não! Quem? Olha pra lá que vocês vão ver! Esse daí é o olheiro do Vasco! Caralho! É o olheiro do Vasco mesmo, cara? É, ué! É, ué! Tô te falando! É impossível! Eu vim enviado pelo presidente do Vasco da Gama, após ele ter assistido vários vídeos de futebol do Rito Produções, e ele me disse que aqui tem um garoto que tá jogando bola muito bem. Para mim descobrir o verdadeiro talento, e para não ser injusto, eu quero que vocês façam agora uma partida, e quem fizer mais gols, vai comigo para o Vasco. É a nossa grande chance! É mesmo! É assim, pessoal! O goleiro vai jogar a bola para cima, aí vocês vão digitar um no outro, e quem fizer dois gols primeiro, ganha a vaga para jogar no Vasco da Gama. Valendo! Música 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 Quem fizer agora ganha, é uma grande decisão. Se eu tiver uma oportunidade de jogar no Vasco, eu dou o meu melhor. E meu certo é o jogador de futebol. Quem fizer agora ganha, é uma grande decisão. O que é isso, mãe? Como assim? O que é isso, mano? Você é melhor do que eu. Você recebeu a chance de treinar no Vasco da Dança. Parabéns, cara. Por que você fez isso, cara? Ele merece essa chance. Deus abençoe o meu melhor, em nome de Jesus, que me tenha uma boa viagem. E aí, galera, cadê o Juninho? Ele foi pro Vasco. Caraca, mano, é mesmo? É, pô. É verdade mesmo, cara? Que é isso, mano. Tomar que deve dar certo com o moleque lá. E aí, tchau. 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 O meu filho, vem aqui na vó, meu filho, fez uma boa viagem, vem cá. O meu filho, vem aqui, dá um abraço na vó, que saudade, fez uma boa viagem, meu filho, vem cá. O meu filho, eu vou dar saudade de você, que orgulho está dando para a vó, né, meu filho, continua assim, tá, meu filho? O meu filho, vem aqui, vem aqui. Papi? Papi. Papi. Você tem um monte? Uhum. Você tem um monte? Sim. Não, abraço! Aqui está o prêmio de melhor jogador do seu neto. Obrigada. Parabéns, cara. O que é isso, mano? Você merece isso. Caramba, mãe. Foi inspiração para mim, velho. Agora, mano, bora jogar bola? Bora jogar bola que eu estou morrendo de saudade. Só que foi agora, mano. Bora. Só vou trocar de roupa aqui e já vou jogar bola. Vai. Calma. Juni, Juni. Juni, Juni. Juni, Juni. Juni, Juni. Juni, Juni. Vamos jogar bola. Juni, Juni. Aí, calma, Andrei. Eu não olho para a câmera, não. Você tem que olhar para o Andrei, pô. Aí, calma aí. Volta de novo. Aí, assim mesmo. Vai. Você já viram quem está na areia, mano? Não. Eu fui enviado do meu, do patrocinador do clube do Vasco, porque eu, como olheiro, eu vi os vídeos do Ítalo Produções. Aí, vocês vão digitar um e o outro e quem fizer dois gols primeiro, ganha a Vasca. Ganha a Vasca. Ganha a vaga para jogar no Vasco. Eu estou morrendo. Que tiro foi? Você bateu o botão aqui. Você chutou por quê? Você tem que defender, olha. Ele chutou também. Ele merece a chata. Ele merece a chata. Fala de novo, ele merece. Aí, pode falar. Assim mesmo? Olha para lá. Olha, gente, o GingG fez um gol. Olha, gente, o GingG fez um gol. Fala de novo, né, se o GingG te falou. Doidinho, né? Fala, nossa. Repete novo. Vai, bó. Nossa. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Não olha para mim, não. Vai. Fala aqui. Fala alguma coisa com o Juninho e Pedro. Vem Andan. Vem Andan, vem Andan. Vem Andan, vem Andan. Fala aqui, pô. Fica que tá chorando, Chelle. Fica que tá chorando. Não, cara. É assim, ó. Não, fala assim. Pô, é. Olha, Chelle. Aí, vai. Caramba, mãe. Fez criação para mim, velho. Tira a cara, vai dar aula. Tira a cara, vai dar aula. Tira a cara, vai dar aula. Bora, fala. Só se for agora, a mesma coisa. Só se for agora. Vai. Fala rinha. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Esses caras zoam, mano. Vira para o André, mano. Vira.